No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. O Tribunal Superior Eleitoral decide investigar a ocorrência de financiamento dos atos antidemocráticos do 7 de setembro, liberados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ministro Nunes Marques vota a favor da tese do marco temporal para a demarcação de territórios indígenas no Supremo Tribunal Federal, empata julgamento em um a um e Alexandre de Moraes suspende sessão com pedido de vista. Marconi Albernaz, acusado de ser lobista da Precisa Medicamentos e ex-militante pelo impeachment de Dilma Rousseff, presta depoimento à CPI da pandemia e nega favorecimento à empresa. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 16 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. A CPI da pandemia no Senado, em mais um dia de depoimentos, ouviu ontem uma figura que representa bem o golpe articulado pelos representantes do grande capital no nosso país e que segue em plena atividade. Eu me refiro ao senhor Marconi Albernaz, apontado como lobista da empresa Precisa Medicamentos, na negociação com o Ministério da Saúde de Vacinas Covaxin. Esse rapaz, que é alvo de robustas acusações, com farto material probatório de que teria atuado exercendo tráfico de influência para favorecer a Precisa, com sua proximidade com a família Bolsonaro, esteve à frente de atos pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, já a partir do ano de 2015, no movimento Vem Pra Rua, bradando do alto de caminhões, pedindo um basta na corrupção, dizendo que o gigante acordou, enfim. Em boa parte das respostas, o cidadão de bem, que berrava em cima de trios elétricos contra o governo do PT, exerceu o direito de permanecer calado diante dos parlamentares. Marconi tem relação muito próxima com o filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan. Ele comemorou seu aniversário de 39 anos no camarote do 04, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no ano passado. Além disso, documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito mostram que o suposto lobista da Precisa ajudou o filho do presidente da república a abrir uma empresa de eventos. O curioso é que esse rapaz, que diz não ser advogado, apesar de ter registro de estagiário na OAB, prestar serviços apenas para iniciativa privada, não entender de contratos, demonstrando ter poucas habilidades, é dono de uma rede poderosa de contatos na república. O depoimento seguiu em mais um daquele show de mentiras. Alguns senadores, como Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, chegaram a classificá-lo como o mais cínico até aqui. O tal do Marconi afirmava não lembrar de nada a respeito dos seus encontros e diálogos com personagens do governo Bolsonaro, especialmente no Ministério da Saúde. É vergonhoso ver onde nós chegamos com essa turma que dizia defender um Brasil passado a limpo. Outro exemplo claro disso foi aquele jantar que teve a participação de Michel Temer e de uma série de empresários em São Paulo, na casa do empresário Najinarras, preso em 2008 pela Polícia Federal na Operação Satiagraha, acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Durante o regabofe, chamou a atenção a presença do humorista André Marinho, que fez imitações do presidente Jair Bolsonaro para a gargalhada geral dos presentes ao encontro, inclusive de Temer, que dias antes foi chamado pelo ex-capitão para escrever aquela carta na tentativa de baixar a pressão diante de seus ataques à democracia nos atos do 7 de setembro. Esse episódio deixou muito claro que o principal problema do Brasil não é Jair Bolsonaro. Talvez ele seja o mais urgente por conta de suas ameaças autoritárias, mas ele nada mais é do que uma criação dessa burguesia que estava em volta da mesa desse jantar que eu citei. Esse sujeito inepto está no comando do executivo única e exclusivamente para fazer o jogo sujo dessa turma, entregar o país, precarizar ainda mais as relações de trabalho, concentrando renda, produzindo miséria. Esse é o verdadeiro drama que o Brasil enfrenta. Enquanto esses engravatados que arrotam caviar e riem de um presidente continuarem ditando os rumos da política no país, a nossa população seguirá sem esperança de dias melhores. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia! Oi Anderson, como vai? É uma satisfação estar aqui novamente com você, e novamente aqui falando para o nosso Faixa Livre, um programa que tem uma larga tradição. Eu acho que é um exemplo para um movimento popular, que deveria reproduzir o Faixa Livre mais, e ao mesmo tempo conquistar esses espaços públicos para a difusão de notícias, ideias, opiniões, enfim, para que a gente consiga conversar sobre essa difícil quadra que vive o nosso país. Maringoni, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Maringoni, a falta de rumos com a qual convivemos no nosso país se renova a cada gesto do bolsonarismo. Eu acho que esses fatos que se deram na última semana representam bem essa encruzilhada na qual estamos. Primeiro, o ato no 7 de setembro, repleto de ofensas e ameaças às instituições pelo próprio chefe do Executivo. Um passo à frente nessa retórica do golpe. Dois dias depois, o recuo, com um pedido de desculpas, utilizando como mensageiro um dos líderes desse projeto golpista que se estabeleceu no nosso país, o ex-presidente Michel Temer. Eu queria ouvir inicialmente, Maringoni, como você interpretou esses dois movimentos recentes do Jair Bolsonaro? Olha, sobre essa questão da semana que passou, há um fato da maior importância que é deixado de lado quando se analisa esse período condensado em que o Bolsonaro chegou às beiras, a ponto de dar o golpe, não conseguiu, não teve força para isso. Mas houve, na noite anterior, algo da maior importância, que foi o pronunciamento do ex-presidente Lula, um pronunciamento, a meu ver, brilhante, uma das falas mais importantes do Lula nos últimos tempos. Ela foi apagada pela catarata de acontecimentos, pelo roldão de acontecimentos do dia seguinte, que o Lula coloca ali o seguinte, a pauta do país não é esta. Nós estamos vivendo uma crise artificial criada por um núcleo de extrema direita, gerada por um fascista, que não tem nenhuma sensibilidade, nenhum interesse em melhorar e mudar a vida do país. E a pauta é a fome, a pauta é o desemprego, a pauta é o desespero, a pauta é a vacina, enfim, a pauta é a vida dos de baixo, a pauta é a vida de 200 milhões de brasileiros e não uma disputa mesquinha pelo poder que se espalha, que consegue sensibilizar um presidente fascista, uma cambada, uma quadrilha de generais que está ali para fazer negócios, o Centrão, Pastores Picaretas, o Agronegócio e quem sempre ganhou dinheiro do Brasil, o andar de cima. Mas o Bolsonaro, ele procurou, ele tentou construir uma situação ali no dia 7, no dia seguinte ao pronunciamento do Lula, que é o que ele chamou de esticar ao máximo a corda. Ele deu um golpe anunciado, ele avisou, dia 7 é o dia D, dia 7 é a mãe de todas as batalhas, dia 7 nós vamos a forra. E ele colocou como objetivo principal praticamente fechar o Supremo Tribunal Federal. Quando ele disse que quer destituir o ministro e que o chefe desse poder, que o Luiz Fux, que também não é flor que se cheire, deve disciplinar os seus subordinados, alguma coisa assim, e não existe essa relação de subordinação num poder como o Supremo, o presidente ocupa uma função rotatória, é diferente de um chefe, ali não tem um chefe, mas quando ele quer destituir, ele desautoriza todos os ministros. e de início o Supremo teve uma posição muito boa, que foi o de não aceitar a provocação e não se mover, ao contrário, deu o Guarida algumas ações aí contra o Bolsonaro, em especial o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro fez duas manifestações, ele fez a de Brasília e fez a de São Paulo. A manifestação de Brasília foi, apesar de colocar ali mais de 100 caminhões, tratores, e são caminhões reluzentes e tal, ele não conseguiu encher a esplanada. Até porque, quem conhece Brasília sabe, você para fazer um volume de gente que dê, que impressione ali na esplanada, você precisa colocar 400 a 500 mil pessoas, aquilo é uma área enorme. E o Bolsonaro colocou 20 mil, 30 mil, o que visto do alto é um fiasco. Os caminhões que estavam lá não eram caminhões de caminhoneiros, ou seja, de autônomos, de microempreendedores individuais, ou nome que se dê, aquilo eram as empresas de transporte, grandes empresas, que mandaram seus funcionários fazer a ruaça na esplanada. O Bolsonaro usou muito dinheiro, então começam a aparecer aí as contas de quanto se gastou, uma conta de milhões para fazer essas duas manifestações. Não adianta dizer que é dinheiro da iniciativa privada, porque naquela promiscuidade com o setor público, esse dinheiro acaba pingando na conta do cidadão, ou seja, na conta do dinheiro público. Foi um fiasco em Brasília. O discurso foi muito mais radicalizado do que o que aquela massa tinha condição, do que aquele volume de gente tinha condição de fazer, de sustentar, ele voa para São Paulo, ele tenta mudar a pauta, ele insiste ainda no voto impresso, mas ele vem pesado com a instituição, dizendo que não acata mais nenhuma decisão emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma aberração, isso não é uma decisão do Alexandre de Moraes, isso é uma decisão do Supremo. e está colocado aí, ele coloca como uma conclamação a que não se respeitem mais decisões judiciais. Imagina isso em cascata, vindo para baixo, quer dizer, isso nos tribunais regionais, nos juízes de primeira instância, acabou a justiça, acabou. Nós voltamos a algo que não existia é anterior ao primeiro governo, Tomé de Souza, lá na colônia, o primeiro governo português instalado aqui, quando se instala uma corte de justiça, não, você vai abolir a corte. É uma pregação à barbárie. Felizmente, isso foi repelido, ele se deu muito mal, ele se desgastou muito, apesar daquele gado, daqueles seus apoiadores apoiarem e tal, fazer aquele misencene, mas ele se deu mal, a imprensa repeliu e no meio político também a conclamação foi muito mal vista. O que acontece é que a partir do dia seguinte começa um operativo a partir do Centrão e aí a gente não sabe ainda como é que isso começa, mas não me parece ter sido uma articulação do Bolsonaro, mas sim do Ciro Nogueira com o Arthur Lira, que é chamar o Michel Temer à Brasília e o Bolsonaro coloca ele num jatinho, manda um jatinho para São Paulo e pega o Michel Temer para redigir aquela carta que segundo o próprio Michel Temer ele já chegou em Brasília com a carta pronta. É uma carta que não diz absolutamente nada, meio que assim, foi mal, eu estava com a cabeça quente. se a gente pensar que o militar deve ser treinado para agir em situações limite, em situações de combate, para comandar e tomar decisões em uma situação que você pode estar sob ser com que você, tua vida tem risco, a vida de centenas, de milhares de pessoas está em risco, o militar é treinado para agir com frieza em momentos em que muita gente fica com a cabeça quente. Isso militar de país sério, não esses generais pilantras aqui do Brasil. Ninguém imagina Mourão, Heleno, essa escumalha agindo com cálculo. E o Bolsonaro dizer que estava com a cabeça quente ele negasse a condição de militar. Mas foi o que aconteceu. E aí essa carta, ela passa a ser uma espécie de salvo conduto para quem queria uma desculpa, um pretexto para não fazer nada. E se recompõe a partir daí o Centrão em um anel em torno do Bolsonaro que nos dias subsequentes a gente viu que era um anel, uma fortaleza com o Supremo e com tudo. Que entra até o Luiz Fux que vem a São Paulo para um regabof com empresários golpistas e que a confraternização é tão boa que termina ele cantando um rock lá. Isso aí seria muito legal se aparecesse o vídeo. o que o que se dá é o seguinte, tenta se amarrar agora e uma aparente normalidade como se o Bolsonaro não tivesse tentado um golpe. Por que que isso acontece? Porque os interesses econômicos do agronegócio, os interesses econômicos dos especuladores, daquela gente que estava em torno da mesa com o Temer, com o Paulo Marinho, com o Narginarras, com outros jornalistas, com empresários ali, aquela mesa, ou seja, o andar de cima, está tendo seus interesses bem preservados, o interesse da especulação e do agronegócio exportador, que não depende do mercado interno. Enquanto o país seja, o país se esfalfa na fome, no desemprego, ainda na doença muito séria e tal. Mas há uma recomposição por cima do governo Bolsonaro. E esse é o dado preocupante da resultante da semana passada. Ou seja, o país entrou na pauta do Bolsonaro e a pauta do Bolsonaro é uma armadilha. A pauta que pode nos levar a sair da situação é a pauta colocada pelo ex-presidente Lula. Essa participação do Michel Temer na articulação do armistício pelo Jair Bolsonaro Maringoni se deu apenas pela amizade do ex-presidente com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, principal alvo da ira do bolsonarismo. Há alguma outra coisa por trás dessas negociações que esse pessoal esteja tentando esconder? Anderson, essa articulação não é uma articulação entre pessoas físicas. Embora, quando a gente olha a cena, é o Michel Temer com o seu CPF e é o Bolsonaro com o seu CPF. Mas não, é uma grande operação da direita e da extrema direita brasileira para evitarem turbulências até 2022. As turbulências, é muito difícil sair o impeachment agora pela composição que tem a Câmara e pela disposição do Arthur Lira de colocar em pauta essa medida. Mas o que o Temer fez foi costurar um acordo muito maior do que uma carta. Ele está avisando para os donos do dinheiro, seja, como eu disse, para o agronegócio, seja para os especuladores e tal, que o Bolsonaro vai colocar um freio. Não nos seus intentos golpistas, que ninguém é criança, ninguém acha que ele vai fazer isso, mas que ele não vai colocar em risco investimentos, que ele não vai colocar em risco a economia. aliás, esse foi o mote da entrevista do Edmar Baixa há dois dias na Folha de São Paulo. O Baixa é um neoliberal, ele teve um papel central no governo do Fernando Henrique, foi professor dessa gente, Armínio Fraga, dos grandes economistas neoliberais brasileiros, ele é uma espécie de decano, e ele diz na Folha uma frase espirituosa e mentirosa, que é Bolsonaro prejudica a democracia e Lula prejudica a economia. É o que Bolsonaro prejudica a democracia, é claro. Lula nunca prejudicou a economia, mesmo a dos neoliberais. Aliás, o Lula não tomou nenhuma medida que colocasse restrições, não só a especulação, mas vamos lembrar quem é que teve nos governos Lula no Ministério da Economia e no Banco Central. O Ministério da Economia era Palocci, era Marco Lisboa, Carlos Caval, no governo no Banco Central era Henrique Meirelles, no governo Dilma era o Joaquim Levi, os governos seguiram fielmente a cartilha neoliberal, o governo Lula subiu os juros mais do que o Fernando Henrique, então não há essa história de um espantalho para o Lula que essa gente coloca. Agora, o que ele quer é dar tranquilidade de que ele seria confiável até pelo menos aí o ano que vem, até as eleições, para que não exista essa turbulência. Vai haver recuo para o parto Bolsonaro? Olha, vai haver recuo para quem acredita nisso. o ACM Neto na Bahia e o presidente da Fundação Teotônio Vilela do PSDB, um da família Cunha lá da Paraíba, já disseram que confiam que não deve ser feita oposição a Bolsonaro e coisa e tal. Então, não é um recuo do Bolsonaro, é um grande acerto de cínicos entre as classes dominantes para deixar o barco correr esperando que não haja grande surpresa na economia. O problema é que a economia vai de mal a pior. As previsões do PIB que saíram na mídia e que estão saindo, o Itaú prevê um crescimento de 0,6%. Crescimento de 0,6%, o país tendo recuado acho que 3% ano passado, significa a gente continuar no buraco. Só que esse pessoal Maringoni se está tentando esconder algo não conseguiu nesse jantar que houve recentemente com a presença do Temer na casa do investidor Najinarras preso em 2008 pela Polícia Federal na Operação Satiagraha e uma série de outros empresários. No encontro todos riram bastante e houve humorista imitando Jair Bolsonaro. Essa turma parece absolutamente alheia à realidade do nosso país Maringoni. Esse tipo de evento com a nata do empresariado brasileiro simboliza o que na sua opinião? Olha, esse jantar na casa do Najinarras que é um meliante que teve aquele problema da fraude na bolsa do Rio de Janeiro em 89 ele é um sujeito com um prontuário tão grande quase quanto a sua conta bancária. Isso me lembra jantares assim no final da corte do antigo regime antes da Revolução Francesa uma descrição que o troca que faz na história da Revolução Russa de como a nobreza russa os Romanov a família imperial enquanto o país estava se dissolvendo quase na Primeira Guerra Mundial a miséria tomava conta do campo os pobres passavam fome e tal eles continuavam como nababos com seus jantares com seus banquetes e tal aqui no Brasil esse jantar de homens brancos decrépitos todos de direita extrema direita rindo é algo que a gente poderia dizer que é ridículo se não fosse tão trágico mas isso significa quase que a caricatura do que é a classe dominante brasileira é uma classe dominante decadente claro que ali não estão representados todos os setores mas um pedaço dela em especial o do sul-sudeste rindo exatamente do que vamos combinar a imitação do rapazinho lá também não é essa coca-cola toda então quer dizer tem um riso ali que é um riso de hiena quase uma coisa grotesca que a gente teve que teve não mas que a gente teve oportunidade de assistir por falar em jantar Maringoni essa casta que comanda o Brasil segue celebrando enquanto o barco afunda e por incrível que pareça o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux participa ativamente desses regabof foi noticiado que na semana passada ele esteve em um encontro em São Paulo com cerca de 20 empresários alguns deles apoiadores declarados do senhor Jair Bolsonaro o magistrado segundo informações do jornal Folha de São Paulo conversou animadamente com os presentes e ainda chegou a cantar no encontro não dá pra fugir da metáfora dos músicos tocando enquanto o Titanic afunda Maringoni será que o presidente da corte suprema do nosso país não se preocupa sequer com a mensagem que esse tipo de celebração vai passar em um momento grave da história do Brasil Olha, esse encontro do Fux com o empresariado de extrema direita em São Paulo vários deles apoiadores do golpe é muito mais grave do que aquele do Temer porque aí é o presidente de um poder da república e aliás um poder que é a justiça o topo da justiça a corte suprema o Supremo Tribunal Federal se confraternizando com gente que pode ter interesses lá na corte nos julgamentos nas sentenças e tal o juiz não pode se colocar parcialmente assim sendo desfrutável por um setor do topo da pirâmide mas o Fux é uma coisa muito estranha porque o Fux é um ministro indicado pelo PT é um ministro que segundo que chegou o Zé Dirceu foi conversar com ele ele disse que mataria no peito as acusações contra o Zé Dirceu em algum momento da vida nacional ele foi de estrita confiança do PT eu digo estrita confiança porque a indicação de um juiz para o STF é algo de uma responsabilidade infinitamente maior do que a indicação de um ministro você está indicando você está nomeando alguém que vai ficar ali até os 75 anos é um cargo vitalício então é incrível isso porque assim como Jabuti não sobe em árvore Fux não chega sozinho ao STF esses acordos feitos nos anos petistas para colocar gente como o Toffoli como o Barroso como o Fachin e outros aí como gente de extrema direita como era o Menezes Direito ou como era o Peluso quase 20 anos atrás precisa um dia ser explicado mas o Jantar é um escândalo e aí ele faz a gracinha de cantar rock com aquela cabeleira dele um Elvis Presley na lenda terceira da quarta idade com um topete cheio de laquê é grotesco é grotesco eu não consigo achar outra coisa mas de fato é enquanto o Titanic afunda a música toca e um rock que eu acho que está mal rock não estamos ali diante de nenhum Rolling Stones os Rolling Stones A grande questão Maringoni é que todo esse debate em torno das ameaças do bolsonarismo da adesão ou não do grande capital a esse projeto autoritário do ex-capitão acaba desviando o foco dos problemas mais graves do nosso país essa crise econômica que se prolonga há seis anos com estagflação desemprego e empobrecimento acelerados as quase 600 mil mortes pela pandemia que ainda não acabou por aqui a destruição dos nossos biomas uma crise hídrica e energética sem precedentes na história do país chegamos ao ponto de termos de lutar por essa democracia burguesa enquanto os ultraliberais fazem a festa e se aproveitam do caos provocado por esse inepto que ocupa o Palácio do Planalto para faturar alto pois é essa é uma questão importantíssima eu tenho falado sempre que enquanto o Bolsonaro conseguir impor a sua impor a sua pauta que é a pauta do golpe da baderna da bagunça do eu viro a mesa eu não obedeço nenhuma decisão do Supremo enquanto ele xinga todo mundo e isso vira o centro do debate nacional a gente não se volta para as questões reais e aí semana passada na noite do dia 6 o presidente Lula fez um pronunciamento curto e muito preciso mostrando que a pauta não é essa a pauta é tirar o país do buraco a pauta é a fome a pauta é o emprego a pauta é a vacina a pauta é comida a pauta é a inflação como é que o Bolsonaro consegue numa situação dessas dizer o que deve ser quais são os problemas do país ninguém estava na Paulista para resolver problema vocês se lembram um dos caminhoneiros que fala faz uma live pergunto para ele se ele está discutindo ali o preço do diesel ele fala não eu estou discutindo é tirar o Alexandre Moraes do Supremo que história é essa que caminhoneiro é esse que não está preocupado com o seu ganha-pão por isso é que a gente tem que estar muito atento que o fato dele sequestrar a pauta do país é o principal fator dele conseguir se manter na mídia ter foco e tal não é mudar de assunto que nós precisamos impor a pauta que realmente interessa que é a pauta do povo no último domingo Maringoni nós tivemos aquelas manifestações organizadas por determinados grupos de direita e se descolaram do Jair Bolsonaro ao longo do tempo como aquela turma do MBL o Vem Pra Rua algumas centrais sindicais contando também com a participação de partidos políticos incluindo o PDT e o PCdoB de maneira até certo ponto surpreendente os atos acabaram se mostrando um completo fracasso Maringoni com pouquíssimas pessoas ocupando a Avenida Paulista a Praia de Copacabana enfim mas eu fiquei sabendo que você cogitou comparecer a esses atos não é isso Maringoni? o que é que te levou a desistir de estar nas ruas no domingo e o que você achou dessas manifestações que defenderam o nem Lula nem Bolsonaro? olha eu pensei em ir aos atos e com a informação que eu tinha antes dos atos eu acho que era justo ir até eles eu ia assistir o ato eu não ia participar eu ia como o cidadão que vai participar porque o MBL tinha feito uma mudança da pauta do que seria o centro das atividades que era o fora Bolsonaro não teria mais a história do nem Lula nem Bolsonaro e eu penso que como no Congresso pra você conseguir o impeachment você precisa ter os votos não só da esquerda que são poucos são pouco mais de 120 em 513 mas você precisa de 2 terços dos votos você vai precisar de votos do centro da direita e da extrema direita você tem que descolar a extrema direita do governo e quando você vê um setor da direita e da extrema direita como é o MBL ou vem pra rua saindo fora do barco do governo eu tenho que saudar isso se eu estou numa guerra e um general do exército inimigo começa a atirar contra o rei inimigo eu vou saudar esse general e vou procurar auxiliá-lo pra que ele passe pro meu lado é o caso teve muita gente que pulou do barco bolsonarista e hoje é visto a esquerda acompanha o caso mais mais flagrante é o do Reinaldo Azevedo um cara que pulou fora desse barco o Alexandre Frota é outro o Mandetta é bom que tenha pulado fora do barco é bom que o Santos Cruz embora eu acho que o Santos Cruz embora tenha tido seja um militar de respeito ele é muito limitado politicamente ele fala platitudes mas é bom que tenha saído que abra fogo contra Bolsonaro que o barco do lado de lá esteja esteja a gente desertando do lado de lá então eu iria e se houvesse um ato que eu tivesse a garantia é um ato à direita mas é contra Bolsonaro eu vou o problema é que na hora que eu estou saindo eu começo a receber notícias que tem um pichuleco Lula abraçado com Bolsonaro Lula de presidiário Lula nem Bolsonaro que deu uma melada geral nesses atos agora eu soube agora que a esquerda os partidos de esquerda vão fazer um ato no dia 2 eu acho que não pode ser um ato só fora Bolsonaro tem que ser um ato pela vacina um ato pela saúde pelo emprego um ato pela comida um ato pela vacina esse tem que ser o centro do ato porque as pessoas estão no desespero elas querem comida elas querem conseguir sobreviver e isso deve ser o mote do ato mas eu de fato eu ia e desisti no meio no meio do caminho não antes do meio do caminho antes de me dirigir aos atos mas eu reforço se o inimigo está se dividindo vamos incentivar a divisão do lado de lá sem achar que quem está saindo por isso pode ser canonizado ou virou de repente herói do Brasil quem tentou aproveitar esses atos para se promover politicamente Maringoni foi o senhor Ciro Gomes pré-candidato do PDT à presidência ele discursou na Paulista tentando colocar o partido dos trabalhadores na Berlinda chamando a responsabilidade de se unirem aos atos dessa direita golpista numa tentativa clara de colocar o PT como um dos vilões nesse caos que o país atravessa você vê alguma chance dessa retórica do Ciro Gomes ter sucesso diante da polarização que está colocada no Brasil Maringoni nós podemos dizer que o Ciro Gomes seria como o América aqui no Rio de Janeiro ou como a portuguesa e São Paulo o segundo time de todo militante de esquerda o Ciro como a América ou como a portuguesa muito bom olha eu gosto do Ciro o Ciro o Ciro é um um sujeito estudioso ele tem um programa de industrialização que é mais avançado do que o que o PT fez no governo o Ciro tem um programa de intervenção do Estado na economia que é muito positivo eu faria uma série de ajustes eu acho que a questão da previdência que ele coloca é muito ruim ele ainda vê no tal do déficit público ou seja no problema dos gastos governamentais um sério drama para um país isso não é problema nenhum o governo tem que gastar tem que investir tem que fazer a economia rodar e se faltar dinheiro tem que emitir dinheiro o Ciro não acha isso mas o projeto do Ciro de botar os bancos públicos para financiar a indústria para ter o desenvolvimento como meta é muito positivo acontece que o Ciro que é um quadro valoroso da democracia ele é muito diferente de Mandetta ele é muito diferente desse pessoal que saiu do governo Bolsonaro de Eduardo Leite de Doria é outra qualidade o Ciro vendo que talvez essa seja a última chance dele disputar a presidência ele está tentando abrir caminha as cotoveladas como uma um antilula à esquerda ele ataca o Lula e algumas algumas das críticas que ele faz são reais o Lula o PT não fizeram um governo realmente de mudança não tem nenhuma mudança institucional mais profunda feito o Lula não fundou um BNDES o Lula não fez uma CLT e tal ao mesmo tempo o Lula tem uma série de ganhos nos governos construindo universidades aproveitou uma situação internacional de alta das comodidades para financiar o desenvolvimento mas o Ciro ao ver que o espaço dele está se reduzindo entre a esquerda ele passa a disputar um espaço à direita o Ciro está sendo muito inábil porque ele ataca o Lula e ele ataca o eleitorado do Lula então ele não ganha um voto junto à base social do PT a base social da esquerda resta ele tentar disputar espaço na base social da direita então ele vai a todos os lugares em que ele pode se colocar como a terceira via ele quer substituir não o Lula ele quer substituir o Dória o Leite ou o Mandetta ou o Pacheco quem aparecer como terceira via o problema é que se as eleições fossem hoje não haveria espaço para a terceira via claro que isso pode ser construído até daqui a um ano mas hoje o Ciro não tem espaço político e o caminho que ele escolheu de colocar o Lula como seu alvo quase equivalente ao do Bolsonaro é desastroso frente a uma opinião pública que diante do que é o governo Bolsonaro na questão social de construção do país migra direto para o Lula que é uma liderança que essa população conhece da experiência vivida eu queria tratar com você também Maringoni dois temas da pauta internacional primeiro essa derrota surpreendente do presidente da Argentina Alberto Fernandes nas prévias das eleições legislativas no país que se darão em novembro e vão renovar metade da Câmara e um terço do Senado a aliança do governo foi derrotada em 18 dos 24 distritos eleitorais incluindo a província de Buenos Aires onde o penalismo sempre se sobressaiu foi o pior resultado desde 1997 Maringoni se o resultado das prévias se mantiver nas eleições o presidente pode perder maioria no Senado como é que você analisa esse resultado das prévias na Argentina Maringoni o Alberto Fernandes ainda tem condições de reverter esse quadro até novembro olha a derrota dos peronistas ela é algo muito sério a derrota do partido justicialista da coalizão do Alberto Fernando nas PASO nas prévias simultâneas que são realizadas em toda a Argentina é um derrota sério mas vamos pensar não quero dourar a pílula mas não são eleições oficiais elas medem a participação nos partidos e a escolha de candidatos com vistas às eleições do final do ano é um intervalo pequeno três meses mas elas apontam sérios problemas acende o sinal amarelo e deve implicar acredito eu mudanças de conduta do governo porque isso é descontentamento com o governo vamos ver o seguinte o Roberto Fernandes herda uma crise muito pesada e profunda do governo Macri eu tive na Argentina tanto na eleição quanto na posse no final de 2019 há dois anos e o problema principal era desemprego crise muito muito fortes que as medidas ultraliberais do Macri levaram o país e há quando você elege um governo sempre uma expectativa de mudança e mudança rápida eu estou minha vida está ruim eu quero mudar rapidamente a questão é que o impacto da pandemia impediu uma retomada econômica e a pandemia em si acarretou um problema que acontece em outros lugares do mundo mas lá em especial foi muito dramática se vocês se lembram em todo o primeiro ano ou seja em todo o ano 2020 já não teve vacina a contenção da doença foi sendo feita em todo o mundo com medidas de contenção isolamento social lockdown o Alberto Fernandes teve uma conduta muito responsável juntamente em especial na província de Buenos Aires com Axel Kicillof que é um destacado quadro peronista a questão é que os setores econômicos em especial o comércio como aconteceu aqui no Brasil como acontece aqui querem abrir tudo donos de escola nada desse negócio de home office nada de lockdown e o governo teve uma conduta que foi cedendo a pressões e aí a doença voltava a se acentuar mas isso criou problemas até mesmo com as forças de segurança eu lembro que as polícias de Buenos Aires chegaram a ensaiar um movimento que muita gente entendeu como movimento golpista isso acendeu também todas as luzes no governo todas as luzes amarelas de modo que foi muito acidentado o primeiro ano o segundo ano em que também há uma volta da pandemia no início do ano ela regride e tal começa a vacinação ela não é suficiente para todo mundo mas ele não teve de modo alguma conduta obscurantista como o Bolsonaro agora o impacto na economia foi fatal a Argentina está hoje com uma inflação de 50% então isso é meio que se a gente não pode falar que determina mas isso sobredetermina ou seja isso está muito com uma sombra na popularidade é uma sombra na popularidade do governo Alberto Fernandes agora aí se somam algumas características pessoais dele teve algo que foi o aniversário da esposa dele da primeira dama na quinta de Olivos uma residência oficial do governo argentino no auge do lockdown em abril março abril desse ano de 2021 eles fizeram uma festa com 12 a 15 pessoas quando o governo justamente desincentivava encontros familiares e a foto vaza viraliza e ele não consegue se defender daquilo pede desculpas para o país mas não adianta mas essa questão do comportamento privado da figura pública é sempre muito complicada um presidente da república não pode dar esse mau passo e ele deu esse mau passo e isso pegou muito pesadamente contra ele agora isso representa uma tentativa de volta da direita e da extrema direita na argentina que foi derrotada no país nas eleições de 2019 há uma queda de braço entre as forças progressistas e as forças de direita que se expressam também na bolívia que se expressaram no equador embora no equador não tenha conseguido a vitória eleitoral presidencial mas o congresso é uma maioria progressista isso acontece no Peru no Peru e como o maior país do continente está sendo governado pela extrema direita há uma pressão para você sufocar essas experiências da volta da centro-esquerda à cena pública a gente vai ter eleições no Chile também agora no final do ano vamos ver como é que se expressa essa manutenção ou não de um rumo antiliberal no continente Para finalizar Maringoni enquanto boa parte do mundo lembrou os 20 anos dos atentados terroristas aos Estados Unidos no 11 de setembro que evidentemente foram um marco nessa trajetória do imperialismo nós aqui no programa fizemos questão de lembrar os 48 anos do golpe militar no Chile quando o general Augusto Pinochet com auxílio como sempre dos estadunidenses derrubou o governo do presidente Salvador Allende levando também a sua morte em um regime que perdurou até 1990 eu gostaria que você falasse um pouco Maringoni sobre o que representou esse golpe tanto para o Chile como para a América do Sul em um período onde várias democracias iam sendo atacadas na região há alguma lição que se tenha aprendido durante o regime autoritário por lá? Olha o 11 de setembro eu acho que a gente deve marcar as duas datas né comemorar a gente tem uma ideia errada do que você já falava comemorar vamos comemorar o 11 de setembro no Chile vamos comemorar o 11 de setembro no Nova York comemorar não quer dizer celebrar não quer dizer festejar é memorar é lembrar junto co é a mesma coisa co pilota quem pilota junto co memorar é lembrar junto então vamos lembrar juntos essa essa data eu não colocaria em contraposição um 11 de setembro contra o outro um nosso e um deles até porque o 11 de setembro do Chile não é nosso é da direita né é época do golpe a gente devia comemorar a ascensão do governo aliente mas o golpe do Chile ele é um aprofundamento do golpe dos golpes da América Latina inaugurados com o golpe de 64 no Brasil ou seja é uma coalizão militar empresarial e com a embaixada americana mais igreja mais imprensa se esses foram as forças que criaram a ruptura em 64 no Brasil esse desenho estava igualzinho colocado no Chile talvez seja o grande feito do secretário de Estado dos Estados Unidos o Henry Kissinger é por ter planejado incentivado e colocado é de pé esse golpe de Estado no Chile que é um produto acabado da Guerra Fria mas o golpe no Chile se destaca pela brutalidade pela extrema brutalidade no continente vocês entrevistaram aqui outro dia o Cid Benjamim o Cid é um personagem dessa situação porque ele estava em Santiago e viu intensamente aquele 11 de setembro e ele reverbera para o continente porque é a partir do golpe do Chile e depois do da Argentina três anos depois em 76 que se constitui a grande aliança da repressão no Cone Sul que é a operação Condor havendo troca de prisioneiros um trabalho conjunto dos serviços de segurança e espionagem em perfeita sincronia com a CIA com o serviço de segurança dos Estados Unidos mas se a gente for olhar também para o 11 de setembro a gente deve olhar vendo a complexidade daquele momento porque se o 11 de setembro anterior ele marca a guerra fria no continente sul-americano o 11 de setembro marca o auge e o declínio do unilateralismo norte-americano após a queda dos regimes soviéticos os Estados Unidos viveram depois da queda da União Soviética em 1991 até o começo a metade dos anos 2000 uma situação que eles nunca tinham vivido na história que era a possibilidade de serem a única força de intervenção global com eficiência com poderio para literalmente ser a polícia do mundo o o o o o setembro quando eles ao arrepio ou seja sem licença da ONU eles atacam o Afeganistão e atacam o Iraque contra qualquer norma internacional contra qualquer freio colocado pelos países eles estavam exercendo ali um poderio que eles nunca tiveram embora eles tenham feito atrocidades no Vietnã e em outros países era no contexto de existir uma potência do outro lado do mundo que de certa maneira exercia algum nível pequeno de contenção ali os Estados Unidos estavam sem freios e é nesse desenrolar do 2001 que o 2001 desata toda a diplomacia o serviço bélico de inteligência americana é deslocado para o Oriente Médio para o Afeganistão abre uma janela de oportunidade aqui na América Latina ou seja o principal da minha diplomacia não está voltada para o continente o principal está voltada para o outro lado do mundo e eles tiveram um ano depois nem um ano depois seis meses depois os Estados Unidos se meteram numa grande roubada que foi o golpe da Venezuela em abril de 2002 olha só de setembro a abril são ali sete, oito meses que eles fizeram o ataque ao Afeganistão e uma tentativa de intervenção não aberta não militar mas intervenção conspiratória no golpe que destitui o presidente Chávez e eles saem muito desgastados desse golpe como o principal das suas forças estava voltada para o Oriente Médio para o outro lado do mundo e estavam desgastados aqui pelo golpe os Estados Unidos meio que abrandam um pouco a sua mão pesada aqui no continente ou desviam a sua atenção para o outro lado o que possibilitou a emergência de uma série de governos progressistas a começar pelo próprio governo do Chávez mas do Rafael Corrêa do Evo Morales da Cristina Kirchner o governo do Lula no Brasil e dá fôlego a uma uma tentativa de se construir uma alternativa continental que dura até a metade da segunda década do século até 2015 16 a destituição o golpe contra Dilma e tal mas eu acho que é interessante a gente analisar os dois casos porque um acontecimento histórico ele nunca é pontual nunca é o dia 11 o dia 11 abre uma época do terror dia 11 de setembro de 73 época do terror no continente e o 11 de setembro de 2001 abre uma época em que você vai ter essa emergência na América Latina mas mais do que tudo é nessa década nessa primeira década a partir de 2005 que a China entra pesado no mercado internacional e na cena internacional não é só no mercado como um competidor pelo menos no terreno do comércio e no terreno de alta tecnologia um competidor sério com os Estados Unidos e passa a atuar no Conselho de Segurança da ONU em conjunto com a Rússia e os dois tem várias votações feitas nesses anos entre os anos de 2002 até 2009 10 que os dois países votam como se fosse um país só e que o que fazia o que se falava na época é o seguinte a junção do dinheiro ou seja da potência econômica que é a China com as armas que a União Soviética tinha legado para a Rússia armas ogivas nucleares a indústria bélica russa que voltou a crescer nessa primeira década e aí você começa a ter um contraponto aos Estados Unidos uma tentativa de se construir um mundo multipolar se não multipolar que você tem uma bipolaridade diferente do que foi Estados Unidos e União Soviética porque se lá atrás nos anos da Guerra Fria a bipolaridade era embalada pela 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 corrida militarista pela corrida espacial por uma série de tentativas dos Estados Unidos de conter a União Soviética de impedir o avanço de governos socialistas ao redor do mundo agora a China usa uma arma muito mais eficiente contra os Estados Unidos que é a competição econômica que é a competição no mercado mundial por isso eu acho que a gente tem que olhar para os dois 11 de setembro como pontos significativos como datas que abrem novas conjunturas novos ciclos no mundo Gilberto Maringoni mais uma vez muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço eu quero agradecer a oportunidade a entrevista essa conversa com vocês e parabenizar novamente o Faixa Livre eu acho o programa sempre um tento um ganho do setor progressista do movimento popular brasileiro forte abraço para todo mundo conversamos aqui com o professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC Gilberto Maringoni vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia Luiz Pereira Luiz Pereira bom dia Bom dia Anderson e bom dia ouvintes do programa Faixa Livre é uma satisfação estar aqui de volta e vamos aproveitar os próximos minutos para discutir um pouco essa questão que estamos vivendo agora de problemas com a energia elétrica e com a falta de água Luiz muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre Luiz mas dentre esses inúmeros dramas que a sociedade brasileira enfrenta atualmente na gestão do senhor Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto um deles é essa crise energética que está colocada e ao que tudo indica deve provocar um racionamento de energia elétrica no Brasil em pleno verão que se aproxima Como solução o governo federal repassa o problema para os consumidores aumentando o valor da bandeira tarifária pela necessidade de uso das termoelétricas desincentivando o consumo de energia oferecendo desconto para quem economizar enfim essa estratégia de repassar a irresponsabilidade na gestão para a população brasileira é bem comum nessa gestão Bolsonaro não é Luiz? Olha Anderson mais do que uma estratégia do governo isso na verdade acabou virando uma política do governo a política é sempre de onerar os pobres e privilegiar os ricos é tudo assim em todas as ações em todas as políticas ele usa esse mesmo critério ok? A grande questão Luiz é que um racionamento de energia em um momento em que a nossa economia precisa se recuperar pode trazer consequências ainda mais trágicas para o país é possível se evitar esse corte programado de energia com alguma outra medida Olha Anderson as coisas que se pode fazer para evitar o racionamento eu vejo por dois aspectos tem algumas ações que devem ser feitas do lado da oferta ou seja nas empresas que fornecem energia elétrica e no outro lado na demanda ou seja com os consumidores na oferta o que ele podia fazer junto às empresas diminuir as perdas por exemplo na transmissão e na distribuição as perdas são muito grandes existem algumas perdas inevitáveis mas existe muita coisa a ser feita para melhorar os serviços e diminuir as perdas a segunda coisa era a questão de manutenção dos equipamentos é preciso ter manutenção dos equipamentos vamos lembrar daquele caso do Amapá onde faltou manutenção do equipamento outra coisa seria a capacitação dos técnicos que trabalham no setor para que eles fossem mais ágeis e agissem de forma a realmente evitar os problemas e mais uma coisa seria incentivar a fabricação de equipamentos e aparelhos eficientes isso como uma obrigação às empresas do lado do consumidor tá eu diria assim é campanhas para se fazer um uso consciente da energia é você usar energia sem desperdiçar é usar a energia na conta certa e quando eu falo energia eu estou falando também da água outra coisa é incentivar que as pessoas comprem os equipamentos que sejam mais eficientes isso tem que ser feito uma campanha para se deixar isso bem claro e esses descontos para quem economizar energia elétrica também são bem vindos mas até agora eles falaram nisso mas não não detalharam entende isso precisa ficar mais claro como é que se eu tiver realmente disposto a ter um desconto o que eu devo fazer bom por enquanto é isso há uma teoria defendida por alguns especialistas no setor de energia Luiz de que o governo federal demorou demais a acionar as usinas termoelétricas para conter a crise segundo eles os reservatórios das hidrelétricas vinham se esvaziando desde o ano passado quando mais termoelétricas deveriam ter sido acionadas para preservar água para este ano você concorda com essa avaliação Luiz houve uma demora no acionamento das termoelétricas Olha Anderson e ouvintes do programa eu acho é difícil essa escolha é muito difícil fazer uma escolha entre sobrecarregar os consumidores com tarifas e economizar água porque você faz uma coisa ou faz outra quer dizer deve fazer isso antes ou não isso é um critério que tem que ser determinado por quem trabalha efetivamente nisso e acompanha diariamente a evolução dos reservatórios para se decidir mas existe claro um momento em que se tem que fazer essa escolha então essa escolha é uma questão a ser decidida por quem está envolvido diretamente com o problema Aliás Luiz a geração de energia através da utilização de termoelétricas no país bateu recorde no mês de julho dados do operador nacional do sistema elétrico ONS apontam que foram gerados 18.625 megawatts médios no período o dobro do que foi verificado em março desse ano além disso as hidrelétricas produziram o menor nível desde fevereiro de 2002 com 34.489 megawatts médios eu acho que isso mostra de maneira inconteste Luiz o tamanho do drama que nós atravessamos Olha Anderson esses números apresentados pelo ONS operador nacional do sistema eles realmente são significativos que foram tirados da realidade mas o governo usar isso como argumento agora me parece que é apenas uma questão de propaganda que ele está usando para mostrar que ele está fazendo alguma coisa mas a gente sabe que o problema não é propriamente de eficiência de competência dos técnicos mas é um problema de política do governo que tem que ser mudada sabe o que me deixa mais indignado Luiz é que além da total irresponsabilidade do executivo o legislativo parece que fecha os olhos para esse grave problema a comissão de serviços de infraestrutura do senado só decidiu na última terça-feira discutir a crise energética em uma audiência pública ainda sem data marcada não há qualquer comprometimento Luiz dos agentes públicos com os principais dramas da população brasileira estamos absolutamente à deriva pois é você tem razão numa coisa talvez este grupo atual de parlamentares de congressistas seja um dos piores que já tem passado na nossa política mas existem políticos que tem preocupações com os problemas da população e são ligados à população e é uma questão de a gente saber quem escolher os políticos que a gente elege porque a maioria infelizmente esse grupo chamado Centrão ela faz um jogo do toma lá da cá agora o ano que vem é um ano de eleição uma boa oportunidade para a gente mudar um pouco isso elegendo parlamentares melhores Agora Luiz se a crise hoje é enorme tudo indica que ela será ainda maior no ano que vem um estudo do ONS em parceria com a empresa de pesquisa energética EPE mostrou que há risco de uma crise ainda mais ampla no próximo período de seca no outono de 2022 essa avaliação foi responsável por embasar a decisão da contratação de térmicas em caráter emergencial se para esse momento só se vislumbra soluções paliativas Luiz o que dá para ser feito daqui a um ano Bom pensando no ano que vem já que para esse ano não há muita coisa a ser pensada eu diria o seguinte aumentar os investimentos na geração e na transmissão para a gente ter maior folga na nossa geração de energia elétrica e fazer um incentivo maior muito maior do que tem sido feito com as energias renováveis principalmente a energia eólica e a energia solar que na verdade tem sido muito pouco incentivadas e parece que uma das soluções boas é a gente aumentar as fontes renováveis porque se a gente está com problemas com uma delas que é da água então vamos pensar nas outras e vamos incentivar as outras além disso acho que também poderia ser fazer campanhas de esclarecimento à população sobre o uso da energia elétrica e uma coisa fundamental diminuir o desmatamento porque o desmatamento na Amazônia tem uma relação direta com a quantidade menor de chuvas que cai nessa região sudeste centro-oeste que é onde estão as maiores reservas de água da população é isso a retomada do horário de verão Luís que o presidente Jair Bolsonaro revogou desde o início do seu mandato poderia de alguma forma minimizar o drama da crise energética olha quanto ao horário de verão eu é curto e rápido eu não tenho a menor dúvida vamos lutar para que volte o horário de verão veja bem basta a gente ver como é que se faz nos outros países quase todos os países todos os grandes países usam horário de verão por motivações às vezes diversas da nossa mas na nossa não há dúvida nenhuma o horário de verão sempre vai produzir uma diminuição no consumo um consumo mais equilibrado da população eu sou totalmente a favor para piorar Luiz ainda tivemos essa venda criminosa da Eletrobras por parte do governo federal só que ao que parece essa escalada golpista do Jair Bolsonaro pode fazer com que a venda da estatal tenha subido no telhado Luiz essa imprevisibilidade institucional do país assustou os investidores estrangeiros e a avaliação no próprio governo é que a privatização por hora está muito prejudicada eu gostaria que você falasse um pouco Luiz sobre a importância da Eletrobras num momento delicado de crise energética se você acredita na reversão dessa privatização quanto a Eletrobras Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre eu já me pronunciei algumas vezes e eu repito aqui vender Eletrobras é um crime de lesa pátria e além disso eu da última vez ainda acrescentei é uma burrice uma burrice muito grande vou dar aqui um número só para mostrar é um dos argumentos porque a Eletrobras está avaliada atualmente em 12 bilhões muito bem e qual foi o lucro da Eletrobras no ano passado 1,3 bilhão ou seja se você quer comprar Eletrobras você em menos de 12 anos você repõe tudo o que gastou então isso é uma empresa altamente produtiva uma empresa isso estou falando só financeiramente mas existe a questão estratégica é uma empresa fundamental estratégica para o Brasil para a população para o Brasil como país a população tem que ter o controle o governo tem que ter o controle da produção de energia elétrica isso é uma questão vital para uma nação soberana então a gente não pode abrir mão de jeito nenhum disso agora a questão da reversão eu acho um pouco difícil ter uma reversão só que esse processo ele ainda não foi concluído por enquanto o que foi feito foi uma descapitalização e o governo deixou de ser majoritário né então isto me parece ser reversível o governo se tornar de novo o acionista majoritário e então poder ter uma posição de mando né isso sim isso é eu acho possível agora essa nova estatal que foi criada aí que é a ENB Par Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e na Binacional me parece que era uma coisa já estabelecida já já há algum tempo de que tanto a a a a empresa binacional de energia elétrica que é a Itaipu com o Paraguai quanto a questão nuclear são questões que eu vou dizer é uma cláusula petra ela não pode sair da mão do governo né isso está muito claro só queria levantar um detalhe aqui importante que eu vou o seguinte esta nova empresa ENB Par conservou os programas que eram da Eletrobras que era o Procel que é o Programa Nacional de Conservação de Energia no qual eu trabalhei durante algum tempo e é onde eu tive bastante experiência com essa questão da da Conservação de Energia e o Programa o ProInfa que é um programa de incentivo a fontes alternativas chamada fontes alternativas naquela época e o nome acabou ficando que são essas energias que não são hidrelétrica e térmica né então é me parece assim interessante esses dois esses dois setores terem sido conservados com o governo acho positivo porque o governo pode ter uma política esse governo dificilmente vai ter uma política de conservação de energia porque é muita incompetência mas é bom que isso tenha ficado nas mãos do governo que a gente possa ter a possibilidade de continuar com esses programas que são muito importantes fundamentais é isso eu queria encerrar Luiz pedindo para que você como engenheiro elétrico dê-se dicas aos nossos ouvintes de como economizar energia em um momento como esse de aumento da bandeira tarifária de necessidade de se economizar por conta da irresponsabilidade dos gestores públicos que tipo de medidas podem ser tomadas para se evitar o desperdício de energia elétrica Luiz você pede umas dicas eu de outras vezes já tenho falado algumas coisas nesse respeito mas quando eu ouvi esta sua pergunta me veio a mente que no racionamento que nós tivemos no final do governo do Fernando Henrique Cardoso 2001 por aí mais ou menos eu participei de um coletivo onde nós criamos um slogan que acabamos transformando em um em uma um adesivo que você colava na sua lapela eram duas frasezinhas bem sintéticas o o adesivo era preto de luto né e dizia assim duas frases a primeira frase poupe energia a segunda fase não poupe FHC agora eu sugeriria que a segunda pergunta seja a segunda frase seja mudada para não poupe JB Jair Bolsonaro poupe energia mas não poupe Jair Bolsonaro é eu isso pra eu queria falar pros ouvintes é o seguinte o que eu acho muito importante é que nas participações de protesto que por acaso os ouvintes vierem daqui pra frente participar que incluam entre as reivindicações frases como abaixo o aumento da energia vamos reverter a eletrobras coisas assim desse tipo e quando eu falo assim sobre a questão do aumento da energia isso vale tanto pra luz elétrica como vale também para combustíveis os combustíveis também estão ficando muito caros o preço o preço dos combustíveis está ficando inacessível para a população e encarece toda a cadeia produtiva então eu acho que é o seguinte a grande coisa nesse momento agora é claro a gente poupar energia elétrica poupar água porque água e energia elétrica estão ligados mas não deixar de fazer as reivindicações colocando essas coisas de aumento de energia e luz na nossa participação então é isso Luiz Pereira mais uma vez muito obrigado por você estar aqui conversando conosco sobre um tema tão importante eu quero te agradecer demais te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço eu quero agradecer muito a direção do programa faixa livre por ter mais uma vez essa oportunidade de participar e desejar que a gente consiga realmente atingir algumas dessas metas e lutar bastante contra essa situação que nós que está se agravando mais porque são problemas políticos são problemas econômicos e agora essa questão de uma ameaça de racionamento que poderá até não acontecer mas que exige que o consumidor tenha uma consciência da sua participação e respeito às suas necessidades e às suas reivindicações um abraço para todos conversamos aqui com um engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia Luiz Pereira Como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES no Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 vamos agora a mais um intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar faixa livre estamos de volta ouvintes agora eu converso com o professor da faculdade de direito da universidade do estado do rio de janeiro a UERJ e candidato único na eleição para a presidência da associação de docentes da UERJ as do UERJ Guilherme Leite Guilherme Leite bom dia bom dia Anderson um prazer poder participar do programa faixa livre e poder dialogar com você e com todas e todos ouvintes da rádio bandeirantes Guilherme eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa Guilherme eu queria começar o nosso papo hoje abordando um tema que nós já tratamos aqui no faixa livre eu te confesso achei que já estava encerrado que é justamente essa proposta absurda de acabar com a universidade do estado do rio de janeiro por parte do deputado estadual Anderson Moraes do PSL bolsonarista de carteirinha e que já havia colocado esse tema em discussão na LERJ em maio ele apresentou um projeto de lei propondo a extinção da UERJ dessa vez ele pediu que todos os imóveis fossem retirados da universidade e passassem para a secretaria de planejamento do estado do rio sob o argumento de uma suposta ausência de transparência desta carteira de imóveis e a situação precária de muitos deles como é que vocês da UERJ receberam mais esse novo ataque dessa figura odiosa que é esse deputado Anderson Moraes Guilherme Anderson eu que agradeço a oportunidade ela é fundamental para podermos rechaçar e denunciar os diferentes graus de disparate e excrescência que compõem este projeto de lei da autoria do deputado bolsonarista Anderson Moraes você me pergunta de que maneira que a comunidade uergiana recebeu esta nova tentativa de ataque e destruição da UERJ por parte deste deputado e eu posso responder com muita clareza que ela recebeu com grande indignação a primeira vez a primeira tentativa explicitou aí já o projeto por parte da extrema direita de privatização da UERJ e agora este projeto estapafúrdio prevê a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro bem como a transferência dos alunos e do patrimônio da instituição para a iniciativa privada um projeto claro de mercantilização da Universidade de expropriação de um patrimônio público da ciência da tecnologia e da formação crítico intelectual do Rio de Janeiro e do Brasil se é verdade que nós recebemos com muita indignação isso Anderson eu diria que não recebemos com surpresa o projeto autoritário do bolsonarismo é um projeto que busca claramente a depreciação da ciência a depreciação da universidade a depreciação da democratização do ensino superior da popularização do ensino superior e este projeto autoritário ele se manifesta claramente em duas frentes na primeira nós podemos falar que o bolsonarismo atua impondo cortes orçamentários na área de educação e na área de ciência e tecnologia é bom lembrar que a área de educação é a mais atingida pelos cortes orçamentários do presidente Bolsonaro além disso nós sabemos que esta área ela está sendo hoje destroçada pela lei de orçamento anual pela lei orçamentária de 2021 nós tivemos hoje em torno de um corte de um bilhão para educação fora contingenciamento na ordem de dois bilhões contingenciamento dos recursos na ordem de dois bilhões então nós temos claramente um projeto de destruição da universidade pública e da produção científica brasileira que como todos sabem se concentra nas universidades públicas a única que tem disposição de investimento de longo prazo em pesquisa e em novas tecnologias ao mesmo tempo a segunda frente nós podemos dizer que se dá com um projeto claro de mercantilização e privatização da universidade não podemos esquecer que o Futurice criado e proposto pelo ex-ministro Weintraub é um projeto que ainda continua circulando pelo Congresso Nacional e que prevê claramente a transferência do fundo público para organizações sociais bem como a transferência da produção científica para empresas o projeto de Bolsonaro e Guedes é um projeto de restrição da universidade pública e que tem como pretensão evidentemente desprover a sociedade brasileira de formação crítica e ao mesmo tempo de restringir o papel do Estado papel essencial do Estado na produção de desenvolvimento social na produção de desenvolvimento científico nós estamos vendo isso evidentemente também na reforma administrativa do Guedes com uma série de restrição das garantias e direitos dos servidores públicos e flexibilização de seus vínculos com o Estado neste momento esta reforma administrativa tem como balão de ensaio o regime de recuperação fiscal aqui no Rio de Janeiro que já prevê a destruição do poder aquisitivo dos servidores públicos sendo que as mensagens recentes do governador do Estado que expõe a minuta do regime de recuperação fiscal para a Alerj definem o cancelamento de triênios o cancelamento de licença prêmios ainda não assegura e não deixa claro a possibilidade de concurso nos próximos nove anos no Estado do Rio de Janeiro isto evidentemente tem um impacto gigantesco na UERJ também porque restringe reduz palperiza as condições materiais e de trabalho dos docentes e dos técnicos da UERJ fundamentais para a produção de pesquisa e para a manutenção do ensino e da excelência da UERJ eu não tenho dúvidas nenhuma não tenho dúvida nenhuma de que o projeto de lei do deputado Anderson Moraes voltado para a extinção da UERJ está conectado com o regime de recuperação fiscal e o projeto de destruição da universidade de Cláudio Castro de Guedes e de Bolsonaro e quais iniciativas vocês da comunidade acadêmica têm tomado para tentar barrar esse projeto de lei lá na LERJ Guilherme como é que anda o debate com os parlamentares o projeto de lei provocou uma pronta reação de toda a comunidade acadêmica não apenas uergiana não apenas carioca brasileira e até de colegas internacionais de professores e pesquisadores de reputação internacional do ponto de vista da UERJ tanto a reitoria quanto a associação de docentes o sindicato de técnicos o movimento estudantil todas essas entidades produziram notas produziram materiais em redes sociais repudiando e denunciando o caráter estapafúrdio deste projeto de lei ao mesmo tempo uma série de instituições de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro publicou um manifesto defendendo a UERJ explicitando o lugar da UERJ como um espaço fundamental de excelência em pesquisa como um lugar fundamental para se pensar a construção de uma universidade popular e democrática como uma universidade que tem se abrindo cada vez mais para setores que até então desconheciam o papel da universidade no Brasil dado as estruturas de reprodução de desigualdade desse país e este manifesto das instituições e universidades dos institutos de ensino público os fluminenses e das universidades fluminenses este manifesto ele foi assinado por dez reitores além disso sociedade brasileira para o progresso da ciência soltou notas e declarações em diferentes meios de comunicação lembrando a qualidade de cursos da UERJ lembrando que a defesa da UERJ é antes de tudo a defesa do ensino universitário público brasileiro e da pesquisa no país enfim Anderson eu vejo que a comunidade acadêmica como um todo está extremamente mobilizada e entendendo que qualquer ataque à UERJ é um ataque à universidade brasileira como um todo rechaçar toda e qualquer forma de privatização da UERJ de destruição da UERJ é uma defesa necessária da ciência brasileira é uma defesa necessária da universidade brasileira e é uma defesa necessária do caráter do caráter popular que nós estamos construindo ao longo das últimas décadas do caráter popular de uma universidade que estamos construindo ao longo das últimas décadas Como advogado Guilherme o que você acha possível ser feito no campo jurídico caso essa proposta inacreditável venha a ser aprovada pelos parlamentares ainda que ninguém acredite que os deputados aprovem esse PL Guilherme nós sabemos bem que vivemos tempos sombrios Só um pequeno reparo Anderson eu sou professor de sociologia do direito sou professor da faculdade de direito mas não tenho atuação advocatícia embora tenha me graduado na faculdade de direito toda a minha formação posterior acadêmica se deu no âmbito das ciências sociais como um todo mas eu diria para você Anderson que realmente não precisa de um conhecimento jurídico profundo para se deparar para conhecer as profundas as enormes melhor dizendo inconstitucionalidades que este projeto possui logo de cara eu poderia afirmar para você que ele desobedece ao artigo 207 da Constituição Federal e ao artigo 309 da Constituição Estadual o artigo 207 é aquele que dispõe sobre a autonomia universitária e que assegura que todas as universidades tem o direito a autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial e que a universidade é constituída pelo tripé indissociável entre ensino pesquisa e extensão o artigo 309 da Constituição do Estado do Rio é aquele que afirma que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro isto é a UERJ organizada sobre a forma de fundação de direito público goza desta autonomia universitária goza de autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial para o exercício de suas funções de ensino pesquisa e extensão isto é a UERJ está prevista na Constituição do Estado e qualquer projeto de lei de iniciativa de deputados da UERJ são patentemente inconstitucionais o projeto rompe com a autonomia universitária e mais fere a iniciativa restrita do governador sobre esta matéria enfim este tipo de projeto ele é escancaradamente inconstitucional estapafúrdio politicamente uma excrescência do ponto de vista do planejamento do desenvolvimento social econômico e científico do Rio de Janeiro e com isso ele não tem chance nenhuma de prosperar a não ser como você falou o grau de incivilidade e o grau de excrescência e absurdidade que nós estamos vivendo seja capaz de dar algum tipo de legitimidade a isso é um projeto ilegítimo do seu nascimento a sua continuidade e a única legitimidade que ele pode ter é o seu fim inclusive temos notícias de que o presidente da alerje o deputado ceciliano já afirmou que ele não tem chance nenhuma de prosperar durante a sua durante o seu mandato como e durante a sua presidência na alerje e como é que anda a situação atual da UERJ Guilherme a universidade vinha atravessando uma série de problemas nos últimos tempos especialmente a falta de recursos depois as questões relacionadas à pandemia como é que a UERJ se encontra hoje quais as condições para alunos funcionários e professores Guilherme eu diria que a UERJ sofre da mesma maneira que as diferentes universidades públicas brasileiras sob a égide de um momento autoritário e privatizante como o instituído por Guedes e Bolsonaro hoje nós estamos submetidos a duas grandes violências de um lado pressões pela adoção de arrochos neoliberais e políticas de austeridade de outro pressões por ser cada vez mais incluídos em modalidades virtuais de ensino em plataformas online de aulas no que se refere a primeira nós sabemos que a crise econômica criada pela pandemia da covid-19 tem produzido como reações políticas de investimento pacotes de investimento como por exemplo o do Biden nos Estados Unidos que tem assegurado a transferência de enormes volumes financeiros para a manutenção e criação de infraestrutura para a expansão de serviços públicos e essenciais e evidentemente a educação a saúde a ciência tem se beneficiado com esta ampliação dos investimentos públicos a expectativa desses pacotes de investimento é que isto possa aumentar a produção tecnológica aumentar a qualidade de vida da população aumentar a capacitação da classe trabalhadora de modo que possa gerar um ciclo virtuoso de empregabilidade e crescimento econômico e o Brasil na contramão da história e o Rio de Janeiro na contramão da história falei há pouco se está se discutindo agora na alergia o regime de recuperação fiscal na contramão da história este regime está cortando significativamente investimentos públicos está reduzindo significativamente os recursos destinados aos serviços públicos e essenciais e está restringindo o direito dos servidores aqueles que são fundamentais para garantir e manutenção desse serviço a UERJ sofre com isto isto significa a expropriação das condições de trabalho das condições materiais dos professores das professoras das técnicas e técnicos da UERJ para que eles possam bem desenvolver suas atividades docentes suas atividades de pesquisa suas atividades de gestão suas atividades de ensino isto significa cada vez mais obstáculos para a boa capacitação dos estudantes portanto para a boa capacitação de pessoal para o mercado de trabalho isso significa obstáculos para a inovação tecnológica e científica para a produção de bem-estar social de bens coletivos e bens públicos a UERJ sofre com estes cortes evidentemente nos dias atuais de outro lado nós sabemos que as universidades e a UERJ incluída entre elas foram pressionadas para a adoção da modalidade de ensino virtual em razão da necessidade de proteção da vida e da saúde diante dos riscos que a pandemia da covid-19 geraram contraditoriamente essas modalidades de ensino implicaram a inclusão de milhares de professores e estudantes aqui do mundo inteiro mas evidentemente do Brasil e do Rio de Janeiro nestes serviços de comunicação e com isso implicaram a disponibilização de uma quantidade inimaginável de dados que não são apenas acessados pelos perfis mas por programas e currículos das disciplinas que podem ser acessados instrumentalizados para fins econômicos e privados dos mais diversos nós sabemos que estes serviços de comunicação hoje estão sob controle das principais empresas do mundo as empresas as grandes empresas de tecnologia as chamadas big techs controlam um fluxo gigantesco de capital adquirido por meio da manipulação e da venda da comercialização destes dados que eu me referi há pouco a valorização das ações dessas empresas no último ano e meio tem se dado de maneira estupenda nós temos claramente que estas empresas têm aumentado o preço de suas ações de maneira praticamente imprevisível e incontrolável e evidentemente com isso aumentado o seu lucro significativamente é óbvio que quando nós falamos de capitalização e valorização isto precisa ser igualmente extraído da força de trabalho hoje do ponto de vista do sistema universitário e a UERJ padece disso a substituição do trabalho presencial docente e administrativo tem significado uma restrição das garantias trabalhistas uma restrição dos limites da superexploração do trabalho e a substituição de um trabalho presencial com direitos por um trabalho remoto ilimitado a noção de jornada de trabalho docente tem se tornado intermitente as pausas de descanso eliminadas a dimensão criativa do trabalho docente tem sido cada vez mais minada aumenta-se a uma tendência de individualização da atividade acadêmica e uma sobreacumulação no espaço doméstico de diferentes tipos de trabalho de ensino de pesquisa de cuidados hoje nós estamos vivendo uma sobrecarga de trabalho com consequência para o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadores da universidade dos trabalhadores e trabalhadores da UERJ ao mesmo tempo evidentemente que essas plataformas de ensino elas trabalham com modelos com padrões estéticos de ensino já pré-determinados e estes padrões estéticos padrões formais padrões procedimentais pré-determinados de ensino implicam sim um excessivo distanciamento da relação professor e aluno implicam sim uma simplificação do conhecimento uma substituição de conhecimentos complexos por tecnologias de entretenimento que evidentemente tem impacto sobre a formação crítica e social dos estudantes enfrentar estes desafios enfrentar o ensino online como projeto de mercantilização e enfrentar o arrocho neoliberal e as políticas de austeridade são fundamentais para a reconstrução de uma universidade voltada para a formação técnica e o desenvolvimento para a formação crítica desculpe-me e o desenvolvimento científico Para finalizar Guilherme o que pode e deve ser feito no país para que haja valorização do ensino público gratuito e de qualidade em tempos de mercantilização da nossa educação de ataques ao Estado brasileiro o que precisa ser feito de imediato Guilherme para superarmos essa quadra de ataques à educação pública A valorização do ensino público Anderson perpassa por uma mudança radical na política econômica de Guedes e Bolsonaro e ao mesmo tempo perpassa por um confronto e uma alteração profunda da concepção reacionária que o bolsonarismo tem a respeito do papel da universidade e do papel da ciência e do papel da educação na sociedade brasileira no que se refere a primeira nós só teremos a valorização da universidade pública se nós substituirmos regimes de recuperação fiscal políticas de austeridade por um projeto de investimentos públicos e de infraestrutura já falei para vocês que Bolsonaro Guedes e para falar da realidade carioca Cláudio Castro estão na contramão da história nós precisamos hoje de planos orçamentários que contemplem níveis altíssimos de investimentos tais planos precisam incluir aumento de recursos públicos para ciência tecnologia para formação educacional esta é a única forma de revertermos a profunda crise econômica vivenciada pelo país de revertermos o desemprego e de criarmos condições de promoção de bem-estar social e de bens públicos e coletivos é preciso deixar claro no que se refere a UERJ mas isto é válido para todas as universidades públicas que é uma falácia neoliberal de que a UERJ nos termos do Cláudio Castro ou de que a universidade pública é um gasto governamental nós temos que dar o verdadeiro significado da produção de ciência e formação intelectual pela universidade pública ela é investimento em desenvolvimento social e econômico portanto nós precisamos cada vez mais de uma UERJ e de uma universidade pública como um todo que se confronte com o imaginário de uma universidade barata se confronte com o imaginário de uma universidade privatizada é bom lembrar que o capital privado por mais que se diga o contrário é avesso ao risco e a UERJ ou qualquer universidade pública sucateada é impossibilidade de inovação de inovação científica e pedagógica mais do que isso a UERJ é um espaço crítico a universidade pública é um espaço crítico ela nos coloca o desafio de produzir conhecimento que seja capaz de enfatizar o bem comum e coletivo e de pensar estratégias de desmercantilização de necessidades sociais de meios de subsistência valorizar a universidade pública significa propor políticas universitadas que promovam o acesso a serviços essenciais a novos saberes a novas tecnologias de maneira livre gratuita e democrática valorizar a universidade pública em poucas palavras é valorizar a luta contra as desigualdades que constituem o Brasil e o Rio de Janeiro Guilherme Leite muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre eu quero te desejar sorte nesse mandato à frente das do ERD quero te desejar também um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço eu que agradeço Anderson um bom dia para você um bom dia para todas as ouvintes para todos os ouvintes do programa Faixa Livre conversamos aqui com o professor da faculdade de direito da universidade do estado do Rio de Janeiro a UERJ e candidato único na eleição para a presidência da associação de docentes da UERJ a ASDUERJ Guilherme Leite e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na rádio Bandeirantes 1360 AM ligadinhos para mais uma edição do nosso Faixa Livre um abraço a todos vocês e até amanhã 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 Obrigado.